Fala, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia de Projetando Semana, e aqui do meu lado nós temos o Hugo, que trabalha na Gap Economics. Seja bem-vindo na Lógica novamente, Hugo. Obrigado, Thais. Obrigado, pessoal. Hugo, vamos começar falando de mercado externo, tá? Saíram os dados da balança comercial da China nessa madrugada, e eles vieram bem abaixo do que se estava projetando. Com isso, as bolsas da Ásia despencaram, a Europa também, os índices dos Estados Unidos também despencaram. E a pergunta que fica é, a crise global veio para ficar, e até onde a nossa bolsa vai continuar descolada do exterior? Porque a gente viu aí que dezembro ela segurou ali, começo de janeiro também, e até onde tu acha que a gente vai nesse cenário? Bem, pessoal, a gente teve uma semana passada recheada de dados para quem está operando, e a gente pode começar falando da ata do Federal Reserve, que ela não apresentou grandes novidades, nem a entrevista do próprio Paulo no dia seguinte, ao que nós já tínhamos visto, né? Então, diferente das outras vezes, os preços de mercado não se alteraram muito, mas teve uma questão importante tratada na ata, que foi com relação ao crescimento global. O que que acontece? Em dezembro, a bolsa dos Estados Unidos, como tu comentaste, teve uma queda muito grande. O medo da recessão da economia americana. É a segunda maior queda da história de dezembro, enquanto a nossa bolsa operou no negativo, mas somente em 2%. Então, apesar de não termos performado positivamente, a gente conseguiu descolar. E esse movimento pode, sim, continuar acontecendo, mas acho que essa semana o foco vai estar mais voltado para as questões externas, incertezas que a gente já vem carregando, do que para as questões internas. A ata do FED trouxe uma coisa importante, por quê? Porque nessa queda de dezembro, o que a gente viu é diferente do que os membros do FED estão vendo. Os membros do FED estão vendo uma economia norte-americana ainda forte, e a gente vê para o resto do mundo uma dificuldade em manter o crescimento. O tom do discurso foi bem similar ao que a gente viu semana retrasada, né? Exatamente. Mas o que que teve a desculpa, digamos, utilizada, porque a gente realmente não tem ainda dados de uma economia norte-americana fraca, então os membros do FED parecem estar certos, mas eles jogaram essa culpa da queda da bolsa, digamos assim, para os outros países desenvolvidos, como a China. Então, a China já tinha mostrado uma expectativa de inflação abaixo do esperado. A China mostrou agora dados de importação e exportação bem ruins, bem abaixo do projetado, muito provavelmente devido à guerra comercial. E tudo isso leva a medidas de estímulo por parte do governo. A gente já teve na China estímulo fiscal por corte de impostos na indústria e tivemos também medidas monetárias, que já tinham sido anunciadas, mas nessa terça-feira e no próximo dia 25, nós teremos a diminuição da taxa de compulsório, que é a taxa que quando a gente deposita um dinheiro no banco, o próprio banco tem que deixar reservado no Banco Central. Então, essa taxa vai cair meio ponto na terça-feira dessa semana e meio ponto no dia 25. Na Europa, a gente também teve dados mostrando dificuldade em manter esse crescimento acima do potencial. Na Europa, os dados foram bem pesados. Se a gente pegar Reino Unido, tanto a Alemanha, Reino Unido, com valores de crescimento da indústria negativos e bem abaixo do projetado, e nessa segunda-feira dessa semana, já pela manhã, tivemos o dado da zona do erro, que era esperado uma queda de 1% e veio com uma queda de 1,7%. Ou seja, essa crise não chega a ser uma crise, mas essa recessão está acontecendo pelo mundo e o Brasil pode descolar por alguns fatores internos, como se seguir as questões de reforma, mas até vai depender muito do quanto o exterior caiu. Como a gente viu, no exterior tivemos grandes dificuldades em dezembro, a gente teve menos, mas também tivemos dificuldades. A gente conseguiu segurar bastante. É, a gente mantendo essa agenda positiva no país, a gente conseguiria, assim, pelo menos descolar um pouco do exterior, caso não tenha alguma coisa muito absurda. E semana passada a gente teve nova quebra de máximas para a Bolsa, mas ainda assim com um ímpeto não tão forte de como a gente viu na primeira semana de janeiro. O que tu acha? Até onde a gente vai manter essa semana a quebra de novas máximas? E se tu vê uma possível, a gente atingir a projeção de curto prazo de 95 mil pontos para a Bolsa ainda essa semana? Ah, pode acontecer, né? Mas o que a gente está vendo agora são, eu acho que no mercado essa semana, o investidor vai ter que ligar, ficar ali muito mais ligado nos dados e nas informações do exterior do que nas nossas informações aqui. A gente tem algumas informações para saírem no Brasil, mas a gente vê que está possegando um pouco, a questão da previdência ou outras questões, enquanto no exterior a gente continua com incertezas, inclusive que vem vindo de um período bem mais longo de tempo. Se a gente for pegar, por exemplo, o Brexit, ou pegar a própria, que a gente acabou de comentar, a questão do arrefecimento, do crescimento global. Então, nossos mercados essa semana acho que vão depender muito mais do exterior, das notícias inclusive políticas, como o do shutdown dos Estados Unidos, que a gente teve um recorde, esse governo conseguiu bater o recorde de dias de paralisação parcial no governo americano, superando o período de 21 dias do Bill Clinton. E a gente, como é um dado novo, a gente nunca teve um histórico desse, a gente não sabe até que ponto o mercado vai começar a olhar para isso e achar que é alguma coisa preocupante institucional. Ao mesmo tempo, o Trump disse que não quer chamar o estado de emergência para construir um muro, mas ele não vê problema nisso. Então, vai ser uma questão aí, essas incertezas externas que vão guiar um pouco mais o nosso mercado aqui. Mas pode sim chegar aos 95. Mas talvez essa semana a gente fique com passos mais curtos, né? É, é que a primeira semana do ano foi muito... Sim, eufórica. Essa palavra foi muito eufórica. E a gente vê agora uma volatilidade, vi uma semana passada, uma volatilidade um pouco menor dos mercados, que é natural também. Mas o que mais vai poder puxar as notícias do cenário brasileiro vão ser notícias relacionadas às coisas que a gente vem falando há muito tempo, que o mercado espera com a reforma da Previdência, que é o lado fiscal, que é o principal déficit que a gente tem no país. O que tu acha que a gente pode esperar a semana da reforma da Previdência? A reforma da Previdência, por enquanto, a gente está esperando. Era para o Bolsonaro já ter tido acesso a reformas, diferentes reformas e poder selecionar alguma para mandar para o Congresso. Isso vai demorar um pouquinho mais, talvez, essa semana ou na semana que vem. E a gente teve algumas novidades com relação à Previdência. Tanto positivas quanto de incertezas. Do lado positivo, a gente teve a deputada Joyce Hasselman, que foi eleita neste ano, para este mandato, e ela disse que o governo teria 320 deputados para aprovar a reforma. O que é um ponto muito positivo, porque o governo precisa de apenas 308 deputados na Câmara. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos algumas questões que adicionam incerteza a isso. Uma é que, em relação à Previdência, voltou à discussão o que já tinha ficado um pouco de lado, que era a questão de capitalização. Então, o que a gente tem no Brasil? No Brasil, a gente tem um regime que quem está trabalhando paga aposentadoria de quem está aposentado, e o regime de capitalização seria a reforma para nós pagarmos a nossa própria aposentadoria. Mas, para isso, a gente precisa de um fundo de dinheiro. E essa questão não saberia se... Como a reforma ainda não foi apresentada, então o mercado fica na dúvida. Tá, mas onde é que vai surgir um fundo? Vai ser para toda a população ou vai ser só para uma parte? E essa questão... E a expectativa de quando a pauta vai ser apresentada. Exatamente. Então, o mercado vai ficar especulando em cima disso até sair. Mas a questão é... Tá, e o deputado dos 320? Vamos supor que esse número é verdadeiro. Tá, ele aceitaria, vamos supor, a reforma que já estava sendo falada. E a nova? Ele aceita? Agora ele não quer o regime de capitalização, ele acha que isso é ruim? Então isso cria mais uma dificuldade. E a outra foi dada pelo ministro do STF, o Dias Toffoli. Ele reviu uma medida e a votação do Senado, para a presidência do Senado, vai ser por voto fechado. Então, a gente ainda não sabe quem vai ser o presidente. A princípio, o Renan Calheiros ganha força. E a gente não sabe como vai ser a negociação de um governo que quer mudar a forma de governar com o cara que estava lá já há muito tempo, sabe como as coisas funcionam. E o governo que quer evitar o Toma Lá da Cá vai ter que conversar, vai ter que passar por um novo presidente do Senado, que a gente ainda não sabe, mesmo se for o Renan ou não, quem vai ser, independente de quem seja, pode alterar a forma que o governo vai ter que negociar. Então é mais um ponto para adicionar uma certa incerteza, mas acredito que para a pauta econômica o governo consiga, talvez com alguma dificuldade, mas consiga passar por isso aí. Tá, e se tratando de agenda econômica, essa semana o que a gente tem de dados para serem divulgados? Bem, a gente essa semana, como a semana passada teve muita e muita coisa, essa semana um pouco mais tranquila, mas também com dados importantes no Brasil e no exterior. A gente pode ver que sexta-feira vai ter a produção industrial nos Estados Unidos, então vai dar para ter uma ideia da... De como a economia americana está se comportando. Exatamente, tá, quem é que está na frente nesse negócio? É a visão do FONC, de economia forte, ou é essa recessão... O que está acontecendo realmente? Exatamente, ou é o medo da recessão global. Então o dado de produção industrial pode dar alguma direção para o investidor. Nós temos também na quarta-feira a pesquisa mensal de serviços aqui no Brasil. Já tivemos dois dados comentados aqui nessa segunda-feira, com relação à China e com relação à produção industrial da zona do euro. E temos na quarta-feira também o livro BEGE dos Estados Unidos, que é outra coisa que pode ajudar o investidor a visualizar um pouco melhor esse cenário americano. Porque no livro BEGE, cada distrito do Federal Reserve dá a sua opinião sobre a sua região. Então a gente tem a tal região dos Estados Unidos, a gente vê economia forte, inflação sob controle. Em outro, não. Então é mais um dado importante para o investidor analisar. E por fim, na quinta-feira nós temos o IBC-BR do Brasil, que é o índice, a proxy do produto interno bruto. Mas acho que durante essa semana a gente vai ter mesmo o investidor tendo que cuidar mais os assuntos e as incertezas externas do que os nossos dados internos. A menos que tenha alguma surpresa negativa ou positiva muito grande. Tá bom, Hugo. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, obrigada. E continue nos acompanhando nas redes. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.